O Estado no Governo decide ou na rua de entrega edifício Arte Moris Comoro para o Conselho Combatente e Libertação Nacional, rua de Ralao Serviço, plano no programa Conselho União, e a Palácio do Governo Quinta-feira, Presidente, Administração, Conselho para o Combatente e Libertação Nacional, Vidal de Jesus Riaclima Hateten, Ministério Preve Orçamento, Ramutu Crihum, Sanolo Recintolo, mas agora o Governo se transforma com a conta bancária do Conselho União com o serviço. A tamba questão é, Ministro Basunto, Combatentes, Libertação Nacional, Júlio Sarmento, da Costa Metamali, informa, Ministro Preve Onar, Orçamento, Israelo Estado, Tinarijo, Rua, Ronaldo Recinidad. O orçamento prevê em 2021, é difícil, mas tem não, é que o primeiro-ministro concorda, mas depois o Conselho não pode reencar a construção, não é fato de aquela, só que é fato de lua, não é bom, não é preciso de orçamento, é suficiente para a reabilitação, mas se lá tome, a batida é que é interessante, mas está a rua, de tempo a tempo, a rua dá o que faz o balo, para ralar o serviço, depois aumenta, 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 toma, aumenta, toma, aumenta o ribele, sai fato de fixo, sai fato de ver, não é bom. En cuanto ao orçamento, Tinarijo, Rua, Ronaldo Recinidad, Aloca, Baconselo, Combatente, Libertação Nacional, o Dólares Americano, Baconselo, Cianolo, o Dihalau, Atividades, mas o orçamento refere, Sedauca, Aloca, Baconselo, Combatente, Libertação Nacional, Nuno Morais, Alexandre dos Santos, Bá, Ertatele. Aloca, Baconselo, Cianolo, 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 Cianolo,